de amigos, milhares de ouvintes conectados na mesma emoção. Rádio Pão da Vida Todo dia, em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será a sua melhor É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Tocando emoções Nossa rádio será a sua melhor companhia Nossa rádio será a sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira em seu coração Jesus fez se agulver e morto ressuscitar Hoje não é diferente Aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez se agulver e morto ressuscitar Hoje não é diferente Aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são do Espírito Santo Descer sobre você Lá em Jericó Jesus estava a passar Na beira do caminho Tinha o cego a gritar Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim E cada vez mais alto O cego clamava assim Então Jesus falou E ao cego perguntou O que queres que eu te falo? O cego exclamou Mestre, eu quero ver Então Jesus falou Seja curado agora Tua fé te salvou Jesus fez cego ver E morto ressuscitar Hoje não é diferente Aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver E morto ressuscitar Hoje não é diferente Aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são do Espírito Santo Descer sobre você Oh gente, menino Esse Deus faz milagres E maravilhas acontecer Boca e sanfona Abençoar Jesus fez cego ver E morto ressuscitar Hoje não é diferente Aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são do Espírito Santo Descer sobre você Jesus fez cego ver E morto ressuscitar Hoje não é diferente Aqui nesse lugar Milagres e maravilhas Jesus pode fazer Então são do Espírito Santo Descer sobre você Ao caminho ao cemitério Milagres e maravilhas Milagres e maravilhas Descer sobre você Sobre você Jonas tentou fugir Eu creio no poder dos joelhos Dos joelhos que se dobram Das lágrimas que caem Quando não sabe o que falar Do soluço que atrapalha As palavras Entra no quarto E começa a orar E quando o louvor Conta a tua história E você pra Deus Começa a cantar Não importa a tua voz Ou se erra a letra Mas sabes que Deus te escuta E do teu lado está E Ele te diz assim Eu vi nas madrugadas Quando você orou Te ouvi dizer Não aguento mais Ó meu Senhor E as vezes que sem força O travesseiro molhou Só lembrando das feridas Que a vida te causou Mas eu estou preparando Um novo dia Teu choro essa noite Vai durar Quantas vezes Ele também Pra tua família Enquanto você estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou Por perto Mas eu estou preparando Um novo dia Teu choro Essa noite apenas Vai durar Quantas vezes Quantas vezes Dei livramento Pra tua família Enquanto você estava A orar Vai orando Que da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio E da tua história Eu estou cuidando O que você não suporta Estou te livrando Você não imagina O que acontece aqui no céu Vai orando Enquanto você ora Eu estou curando A tua casa agora Estou visitando Te ajudo a passar Pelo processo Mesmo em silêncio Eu estou Por perto Vai orando Vai orando Vai orando Ao soprar Do furacão O Senhor Está velando Dar-te a Consolação Dar-te a Pouco Rosal Não é preciso que o mar esteja em meu favor Posso então ficar tranquilo Pois foi Deus quem mandou Entrei no barco da minha vida Quando Ele disse, vai Mas no meio do caminho Enfrentei os vendavas Achei que era o meu fim Um forte vento senti Pensei que ia naufragar Mas alguém vinha ali Andando por cima das águas Mais forte que as ondas falava Tem de bom ânimo Não temas, estou aqui Eu pedi O que preciso é de Ti Me ajude a prosseguir Acalma o meu coração Toma o controle Não me deixe perecer Faz então mudança Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no bar Eu não vou naufragar Eu não vou naufragar Toma o controle Toma o controle Não me deixe perecer Não me deixe perecer Não me deixe perecer Faz então mudança Faz então mudança Na tempestade do meu ser Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no bar Eu não vou naufragar Preciso de Ti Mas que o ar Cuida de mim Enquanto eu adorar Faz Senhor A tempestade acalma A tempestade acalma A tempestade acalma A tempestade acalma Toma o controle Não me deixe perecer Não me deixe perecer Faz então mudança Na tempestade do meu ser Acalma esse vento Acalma esse vento Aquieta o mar Se Jesus está no barco Eu não vou naufragar Eu não vou naufragar Não me deixe perecer Não me deixe perecer Não me deixe perecer Eu não vou naufragar Eu não vou naufragar Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida A melhor música Uma rede de amigos Milhares de ouvintes conectados na mesma emoção Rádio Pão da Vida É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre com você Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da Vida A primeira A primeira em seu coração Eta glória ao povo de Deus Aleluia Louvado seja o nome santo Do Senhor e Salvador Jesus Cristo É tempo de vencer É tempo de vencer É tempo do Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Olha, todo crente deve E esteja de bem E esteja de bem com a vida E esteja de bem com a vida Eita glória Tendo um sorriso Sempre, sempre A contar É tempo de cantar, cantar É tempo de cantar, cantar Se converter e amar, amar É tempo do perdão Da grande promessa Vamos cantar É tempo de cantar, cantar É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Eita glória É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Eita, Jesus lindo Jesus maravilhoso E nesta tarde de quarta-feira 21 de 10 de 2020 Nós vamos fazer um culto lindo Um culto maravilhoso para Jesus É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Nos estúdios da Rádio Pão da Vida A querida irmã Lucinha está aqui comigo É tempo de vencer É tempo de amar É tempo do Espírito Santo Eita glória Esteja de bem com a vida Meditar, tendo um sorriso Sempre, sempre A contagiar É tempo de cantar É tempo do Espírito Santo Está conosco Nosso querido e amado cantor Rafael Almeida Eita glória A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Meu querido E meu amado irmão Eita glória A Maria Jússi Cleide Também está conosco A Paula Kelly Também está aí conosco Em nome de Jesus É tempo do Espírito Santo A Júlia Lopes Também está conosco Pedindo oração Para a restauração Do seu casamento Vamos restaurar Sim Em nome de Jesus Aleluia O Daniel Targino Também está dando glória E exaltando o nome Santo do Senhor Lá na sua casa É tempo de vencer É tempo de amar É tempo de vencer A nossa irmã Paula Kelly Está pedindo oração Pela sua família Que Deus continue Vos abençoando Em nome de Jesus É tempo de vencer Glória A nossa querida irmã Lucinha Lúcia Lá no Rio de Janeiro Que Deus continue Vos abençoando Irmã Lucinha A você e toda A sua família A Maria do Socorro Nascimento Também está aí Dando glória O nosso querido Irmão Gonçalo Santos Lá em Portugal Também está ligadinho Aqui na Rádio Pão da Vida Em nome de Jesus Olha Deus marcou o encontro Nesta tarde Comigo e com você Nas ondas sonoras Da Rádio Pão da Vida Pra dizer que Jesus é bom E o diabo não presta Eita glória Hoje Deus marcou o encontro contigo Vamos louvar Nesse Encontro da alegria Viva Viva A tua vida presente Louve, louve Louve Aquele que contou contigo Vamos celebrar Vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade De estarmos juntos No encontro da alegria Olha Não importa quem tu és Nem a sua denominação Não importa quem tu és Nem a tua denominação Envolva-se No encontro da alegria Encontro da alegria Vamos celebrar E vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade De estarmos juntos No encontro da alegria Não importa quem tu és Não importa quem tu és Nem a tua denominação Envolva-se Vamos celebrar O encontro da alegria Eita glória Aleluia Glória seja dada ao seu nome 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 Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo O encontro contigo Oh glória Oh glória Alegre-te Vãos que se alegram contigo Busque. ... busque. Busque. A promessa do Espírito Envolva-se Nos nos braços do Pai Vamos celebrar E vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade A oportunidade de estarmos juntos no encontro da alegria Não importa quem tu és, nem a tua denominação Envolva-se no encontro da alegria E vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade A oportunidade de estarmos juntos nas ondas sonoras da Rádio Bão da Vida Para dizer que Jesus ainda opera grande milagre Não importa quem tu és, nem a tua denominação Vai compartilhando na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu Facebook Vai transmitindo a poderosa palavra de Deus Para que ela se espalhe a todas as nações Eita glória Deus marcou esse encontro contigo Envolva-se no encontro da alegria Vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade A nossa querida irmã Fátima Ramos lá em Londres Que Deus continue vos abençoando A nossa irmã Daniela Floriano também que está presente Envolva-se no encontro da alegria Envolva-se no encontro da alegria Aleluia Glória a Deus Queridos irmãos Aleluia Graça e paz do Senhor A você que me escuta agora Em várias partes espalhadas No Brasil E também fora do Brasil Como nosso irmão Gonçalo Santos Que está lá em Portugal Nos escutando agora Através da Rádio Pão da Vida E muitos irmãos também Que estão nos acompanhando neste exato momento No aplicativo da rádio Você que ainda não tem o aplicativo da Rádio Pão da Vida Baixe aí no seu celular Você vai estar encontrando lá no Play Store Vai estar sendo abençoado Abençoando a toda a sua família Compartilha este aplicativo com milhares e milhares de pessoas Porque assim você também estará evangelizando Assim você também estará levando a poderosa palavra de Deus E também estará fazendo missões O nosso irmão Samuel Leandro Também está nos saudando aqui com a paz do Senhor A pessoa da irmã Fátima Lá na cidade de Caicó Também está nos acompanhando agora Em nome de Jesus Um abraço a todos da cidade de Caicó Que Deus continuei vos abençoando a todos vocês Que são da cidade de Caicó Aí em nome de Jesus O nosso irmão Daniel Tragino Também está presente Também está pedindo oração Está dizendo assim Peço oração pela minha vida Está difícil As coisas para mim Ore por mim Meu amigo Por favor Sim meu querido irmão Daniel Tragino Nós vamos estar orando pela sua vida E Deus vai operar na tua vida Um grande milagre Coisas grandes Coisas tremendas Coisas que ainda você não sabe Mas Ele vai fazer Porque Ele é Deus Porque Ele é fiel Porque Ele sabe O que nós estamos necessitados O que nós estamos precisando Na nossa vida Ele sabe o que nós estamos precisando Em nome de Jesus Então eu peço a você que está chegando agora Compartilha o aplicativo da Rádio Pão da Vida Compartilha o canal Da Rádio Pão da Vida O nosso pastor Chico Chagas Que sempre tem estado aqui Trazendo muita coisa boa para nós A nossa irmã Janaína Alves Está nos saudando também com a paz do Senhor E quero mandar um abraço para a sua mãe Rosilda e os seus filhos Otto e Otávio Que está lá em Bonito No Pernambuco E está nos assistindo agora A paz do Senhor Para esta família linda A família da nossa irmã Janaína Alves A Rosilda O Otto e o Otávio Também que estão nos assistindo lá em Bonito No Pernambuco Em nome de Jesus Então compartilha O canal do nosso querido pastor Chico Chagas Se inscreve Ativa as notificações Compartilhe esta live Agora com milhares de pessoas Que você puder Compartilhar aí nos seus contatos Do celular Do WhatsApp Porque assim você também Estará fazendo missão Em nome de Jesus Nós vamos ver quem está aqui conosco No Facebook No Facebook No Facebook também tem gente conosco A nossa irmã Patrícia De Moura Alves Também está nos assistindo agora A nossa irmã Alessandra Lima Está nos assistindo A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo A Inájila também está nos assistindo agora A Inájila Lopes Está nos assistindo Que Deus continue E vos abençoando Compartilhe esta live Aí no Facebook A Jane Silva Também está nos assistindo A Elisângela Lemos Também está nos assistindo agora A Lúcia Damasceno A paz do Senhor Irmã Lúcia Damasceno Que Deus continue E vos abençoando Em nome de Jesus A Soray Soray de Dias Também está nos assistindo agora A Keila Moreira Também está nos assistindo A Sandra Carvalha Também que está nos assistindo agora Que Deus continue E vos abençoando A Maria dos Santos Não a Maria das Dores Melhor dizendo Está também aí Nos assistindo A Daiane Aparecida A Priscila Duarte A Tatiana Santos Muita gente aqui no Facebook E já estamos compartilhando aí Compartilhe esta live Com milhares de pessoas Que você puder Assim Você também estará Evangelizando Também você estará Fazendo missões Em nome de Jesus Está certo? Aqui no Youtube A nossa irmã Noelia Está dizendo Eu, eu Um abraço Irmã Noelia A Paz do Senhor E Salvador Jesus Cristo A Rose Aguiar Também está nos saudando Com a Paz do Senhor A Maria Luisa Soares Também está nos acompanhando Agora A Verônica Bispo Né A Dalva Rocha Há muitos irmãos Que estão compartilhando agora A você que está chegando A você que está chegando Na Rádio Pão da Vida A você que é a primeira vez Que está nos escutando Seja muito bem-vindo Neste canal de bênção Neste canal de maravilhas Que tem sido a Rádio Pão da Vida Você seja muito mais Muito bem-vindo Aqui Em nome de Jesus Está certo? Queridos irmãos Vamos começar assim Com a Oração a Deus Começando Este programa Um momento Com Deus A Solange Solange Lisboa Está dizendo Eu também Irmão A Paz do Senhor Irmã Solange Lisboa A Rita Alves Lá de Cabo Frio Lá no Rio de Janeiro Que Deus continue E vos abençoando A irmã Telma Sueli Também está nos acompanhando Lá de Aracaju Sergipe Né Está nos assistindo Agora também Em nome de Jesus A nossa irmã Solange Lisboa Está dizendo Que é lá de Curitiba Um abraço a todos De Curitiba Em nome de Jesus A pastora Jamima Também está nos assistindo Agora Um abraço Para a pastora Jamima E para o pastor Aldre Lá no Jardins Né A todos Da Pão da Vida Dos Jardins Inclusive Nós estivemos lá Foi uma benção de Deus Deus se fez presente Sempre quando nós Estamos lá Deus tem algo novo Deus tem coisas novas A fazer em nosso coração E nós glorificamos a Deus Por isso A irmã Ilma Lá de Portugal Também está nos assistindo Agora Irmã Ilma Paz do Senhor E Salvador Jesus Cristo Que Deus esteja Cada dia mais No controle da sua vida Abrindo as portas Escancarando as portas Eu sei que a dificuldade Aparece As coisas são difíceis Mas a alegria Do Senhor É a nossa força A nossa irmã Sueli Amorim Também está aí Participando conosco A minha mãe Fátima Costa Que ficou em casa Só intercedendo Está também presente Conosco Que Deus continue Vos abençoando Em nome de Jesus Vamos orar E assim iniciar Este programa Momento com Deus Maravilhoso Deus Eterno Pai Senhor da Glória Neste momento Senhor Jesus Entramos em tua presença Entramos em teu santuário Para derrender graça E todo louvor Senhor Eu sei que as dificuldades Nesses últimos dias E nesses últimos tempos Querem nos parar E calar profeta Fazendo de forma tal Que nós venhamos Entristecer o nosso coração Entristecer a nossa mente Com tristezas Com pensamentos frustrados Mas nós confiamos em ti Nós acreditamos Que a tua vara E o teu cajado Nos sustenta E sempre está conosco A tua destra Para guiar os nossos passos Para reger as nossas histórias Para transformar as nossas vidas Lapidando Tratando Assim como o vaso Está na mão do oleiro Nós estamos em tuas mãos Assim como o vaso Está nas mãos do oleiro Eu te apresento Senhor Esta programação Este programa Que nasceu do teu coração Se apudera assim De nossas fraquezas Fazendo O que lhe apraz Levando nesta tarde Senhor Jesus Uma palavra de encorajarismo De ânimo De força E de libertação Leva Senhor Jesus Alegria aos cativos Nesta tarde A muitos irmãos Que estão me escutando Espalhados no Brasil E também no mundo Eu te apresento O nosso irmão Daniel Daniel Tagino Que tem pedido oração Talvez O seu coração Esteja triste Ou abatido Talvez O teu cérebro Esteja cansado E cabisbaixo Por conta das dificuldades E batalha de um lado E luta do outro E nada dá certo Ó Senhor Jesus Atende nesta tarde O nosso clamor A nossa pedição E se faz presente Nesta tarde E fala A cada coração Que está necessitado Ouvir a tua voz Senhor O homem aqui Não é nada Sem a tua presença Nós Não somos nada Sem a tua presença Nos ajuda Nos ajuda A inspirar a palavra Que o Senhor A mesmo Já inspirou Dentro do nosso coração É assim que nós oramos E nós já te agradecemos Porque o Senhor É bom E é fiel Para com cada um Dos teus servos Que tem sido fiel A ti também Em nome de Jesus Nós oramos E agradecemos Por este momento Que o Senhor Tenha os facultado Tenha os Nos dado Para ministrar A palavra Que vem de ti Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Amém queridos Glorifique Exalte O nome Santo Do Senhor Jesus Porque ele É fiel Na tua vida Oh glória É tempo É tempo De vencer É tempo De amar Aleluia É tempo A Patrícia Souza Que está nos Acompanhando agora Em nome de Jesus É tempo De vencer É tempo De amar Glória Aleluia Aleluia É tempo Do Espírito Santo Todo crente Deve estar De bem com a vida Meditar É de bem com a vida Do sorriso Sempre Sempre A compartilhar É tempo De cantar Cantar Se converter Amar Amar É tempo Do perdão Da grande Aleluia Glória A Deus Queridos Nesta tarde Eu pedi a Deus Que nos trouxesse Uma palavra Diretamente Vinda dele Porque de mim Eu nada tenho E nada sou Você ver A minha Aparência A minha Fisionomia Aí na sua tela Talvez na tela Do seu celular Ou talvez na tela Da Sua TV E eu quero dizer Que eu sou Essa pessoa mesmo Fágil Essa pessoa Falha Essa pessoa Cheia de defeitos Porém Passa Uma água O manancial De águas Vivas Fluem Dentro da minha E dentro Da tua vida Nós Certa feita Éramos pecadores E não Existia em nós Proveito Algum Não existia em nós Algo que Agradasse Alguém Mas Deus Resolveu olhar Para nós Com olhar De misericórdia Olhar Este Que nos Deu a graça O favor E merecido De sermos Salvos E sermos Chamados Filhos De Deus E escolhidos Desde o ventre A Bíblia Do Senhor A palavra De Deus Ela vai dizer Que Deus Amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna O poder É dele A glória É dele Tudo Que irá Acontecer Nesta Tarde Vem dele E para ele São todas As coisas O irmão Que você está Ouvindo Falar Agora Nas ondas Sonoras Da rádio Pão da vida Você que está No aplicativo Da rádio Você que está No facebook Você que está Aqui comigo No youtube Acompanhando Essa transmissão Deus tem Uma palavra Para mim E para o teu coração Abra a tua bíblia No livro No livro De Gênesis Capítulo De número 37 Livro Do Gênesis Capítulo De número 37 Apenas O versículo 5 Da palavra De Deus Você vai Ver E vai Perceber Que nesta Tarde Eu vou Usar Aqui Em poucos Minutos O que Deus Quer falar Com teu Povo Nesses últimos Tempos Eu vou Usar Eu vou usar Em poucos Minutos O que Deus Quer tratar Com a sua Igreja O que Deus Quer passar Para nós Nesses últimos Tempos Aleluia Eu vou Usar Poucos Minutos Até porque Começamos Esta programação Um pouco Atrasado Mas Deus Vai falar Com o crente Nesta Tarde E Deus Vai falar Com o crente Da seguinte Forma Crente Que Entrou Nesta Live E estava Já Caçando Esta Programação Sabendo Da programação Que acontece Todas as Quartas Feiras Né Que é o Programa Momento Com Deus Na parte Da tarde E você Estava Caçando Procurando E achou O lugar Certo A hora Certa E Deus Vai falar Conosco Em nome De Jesus Aleluia Abra a tua Bíblia No livro Do Gênesis Capítulo De número Trinta e sete E o versículo Cinco Da palavra De Deus Aleluia Louvado Seja o teu nome Senhor Que diz assim Queridos A palavra De Deus E sonhou Também José Um sonho Que contou Aos seus irmãos Por isso O aborrecia Ainda mais E disse-lhes Ouve Peço-vos Que escute Este sonho Que tenho sonhado Eis Eis que estávamos Atando molhos No meio Do campo E eis Que o meu molho Estava Estava também E ficava em pé E ficava em pé E eis que Estava Os outros molhos Ao redor E se inclinava No meu molho Então Disseram-lhe Seus irmãos Tu Tu pois Deverá reinar Sobre nós Tu deverás Ter domínio Sobre nós Por isso Totalmente Mas Aborreceram-nos Por seus sonhos Por seus sonhos E por suas palavras Oh glória Você pode glorificar a Deus Por esta palavra Nesta tarde Esta palavra lida Esta palavra Revelada Aos nossos corações Falar de José É falar De algo que nós Estamos vivendo Nesses últimos dias De perto É Quando nós falamos De José Rapidamente Nós se identificamos Com alguma História Com alguma Experiência De vida Que está Comigo Escutando Esta programação Agora Quando nós Falamos De José Eu me Identifico Com a história De homens Mulheres De Deus Você Que me ouve Neste momento Está acompanhando A Rádio Pão da Vida Aí No seu trabalho Está acompanhando A Rádio Pão da Vida Aí No cômodo Da tua casa Está acompanhando A Rádio Pão da Vida Saindo do trabalho Mas está Acompanhando E está sendo Edificado Pela palavra Gloriosa E verdadeira Que Que jorra No trono De Deus Queridos 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 José Não foi Uma pessoa Que caiu Do céu E de repente Existiu Não Uma Ele foi Uma alegria Uma dádiva De Deus Na vida Do seu velho Pai Jacó Por que José Era filho Da sua Velhice Por isso O seu Pai Jacó O amava Tanto Porque era Filho De sua Velhice E sabendo Seus Irmãos Que o seu Pai O amava Tanto Quanto Os outros Logo De início Aborreceram No coração E não Podiam Falar Com José Pacificamente Porque José Já havia Também Um brilho Uma dádiva De Deus Dada Pelo Espírito Santo Que eu E você Temos Ela Este brilho Que radia A tua Vida Este brilho Que radia A tua Imagem É um Brilho Dado Por Deus E derramado Por Deus Na tua Vida Alguém Olha Para você E vê Um brilho Diferente Alguém Olha Para você E vê Um semblante Diferente O que é isso? É um semblante De Deus Oh glória Um semblante Adquirido Como? Adquirido Com muito esforço Adquirido Com muitas Lágrimas E adquirido Com muitas Pedradas Este brilho Também Resplandeceu Na vida De Moisés Quando Moisés Sobe No monte Para orar E agora Ele desce Mais uma vez Com a tábuas Da lei De Deus E quando Ele desce O povo Olhava Para Moisés E via Que o rosto De Moisés Resplandecia Clareava Como a mais Pura luz Como a mais Forte luz Este é o brilho Do Espírito Santo Que coloca Na minha E na tua vida Para que as pessoas Vejam Que verdadeiramente Você serve A um Deus Que tudo pode Um Deus Que é fiel Aleluia Louvado Seja Deus Queridos E por ver Este brilho Muitos Glorificavam A Deus Exaltavam A Deus Sentiam A presença De Deus Mas também Muita gente Torcia Contra Muita gente Falava Contra O ministério De Moisés E um deles Foram Corá Datã E Abirão Não acreditaram No ministério De Moisés Não confiaram No ministério Que Moisés Tinha com Deus Será que Deus só fala Com Moisés É de Moisés Para Arão É de Arão Para Miriam Isso é Panelinha É arrumadinho Mas Deus Provou Que verdadeiramente Era Na vida De Moisés Na vida Do seu irmão E na vida De Miriam E sabe E sabe o que Aconteceu Com Corá Datã E Abirão A Bíblia Vai dizer Que foram Engolidos Vivos A terra Abriu E fechou-se Diante dos olhos Do povo E engoliu Aquele que se levantou Contra um homem De Deus Contra a mulher De Deus Contra Aleluia Um escolhido Do Senhor Louvado Seja Deus E nós vamos ver Na vida De José Que não foi Diferente José Andava Diferente José Falava Diferente José Agia Diante Do seu pai Diferente Com retidão Aleluia Com respeito Com gratidão Moisés Também agiu Diante de Deus Com Reverência Com gratidão Com temor A Deus Foi da mesma forma Da mesma maneira Na vida de José José procurava Agradar a Deus E José Não procurava Somente Agradar a Deus José Também procurava Agradar Ao seu pai Fazer Os seus mandatos Fazer As suas ordens Obedecer O seu chamado Para que ele Tinha sido Facultado Certa feita José Recebe Uma ordem De seu pai Dizendo Olha José Os meus filhos Estão demorando No caminho Estão demorando Com as ovelhas E não Regresceram Para casa Ainda Vai ter Com ele E José Foi Obedeceu A voz De seu pai Que já A Bíblia Vai dizer Honra Pai e mãe Para que o seu Tempo de vida Seja acrescentado Na terra Se você Quer ter vitória Se você Quer ter progresso Obedeça Pai e mãe Seja leal Em tudo Que ele Vos disser Porque você Vai obter Vitória Mas nós Também Veremos Na história De José Que o Obedecer A Deus E obedecer Ao seu pai Também Lhe trouxe Muitas Dificuldades Também Lhe trouxe Muitas derrotas Que infelizmente O crente Passa por elas Mas o crente É diferente Daquele que está No mundo Aquele que está No mundo Quando enfrenta Uma prova Quando enfrenta Uma dificuldade Quando enfrenta Queridos irmãos Uma calamidade Daquele que está No mundo Ele já pensa Em que? Em matar Eu vou esganar Oh glória Eu vou acabar Com a minha vida Eu vou tirar A minha vida Porque não tem Mais solução Para mim Quem está No mundo Pensa dessa forma Mas aqueles Que estão Em Cristo O pensamento Dele é Ainda dá Para mim Avançar Um pouco Mais Ainda dá Para mim Aleluia Marchar Um pouco Mais Ainda dá Para mim Orar Um pouco Mais O crente É firmado Numa rocha Verdadeira O crente Enfrenta Muitos Vendavais Mas o crente Não desiste De primeira Oh glória O crente Ele é persistente O crente Que usa A sua Pequena fé Do tamanho De um grão De mostarda E diz Ah Eu não estou vendo Mas estou acreditando Eu não estou vendo Mas estou confiando Eu não estou vendo Mas estou crendo Eu não estou ouvindo Mas eu estou crendo Que a vitória Por fim Se levantará E eu obterei Sucesso É Aleluia Firme na rocha Queridos José vai ter Com seus irmãos E quando chega Na presença De seus irmãos Os seus irmãos Estavam fazendo Coisas Coisas Ilícitas Coisas Erradas Contrário As ordenanças Que o seu pai Jacó Tinha ordenado E por isso Foi ainda mais um motivo Além de José Sonhar 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 sonhos E contar Aos seus irmãos De tudo O que ia acontecer José Viu Seus irmãos Transgredindo O que seu pai Havia ordenado Ele disse Não Nós não podemos Deixar ele escapar Porque se ele escapar Quando chegar em casa Ele vai contar Tudo Para o nosso pai E aí Nós vamos Nós vamos Pagar um preço Muito alto Tem pessoas Que não querem Pagar preço Tem pessoas Que não querem Ser corrigidas Por Deus Tem pessoas Que não querem Ser corrigidas E assim Quer passar Por cima De alguém Quer matar Alguém Quer esconder Alguém Porque esse Alguém Fala a Verdade Ministra A Verdade Aleluia Aí Ele quer Matar O seu Irmão Quer Destruir O seu Irmão Não Nós Não vamos Matar Não Mas vamos Jogar nessa Cisterna Daqui a pouco Vai passando Uma caravana Aí E nós Vende Ele Para o Egito Como escravo E aí Está tudo Certo Oh glória Está tudo Certo Nós disse Para o nosso Pai Que foi Uma fera Que matou E nós Mela A túnica Dele De sangue E nós Diz Para o nosso Pai Que nós Não Podemos Fazer Nada Para salvá-lo Oh glória E aí A caravana Passa Eles Vendem José E o tempo Vai passando José Na terra Do Egito Foi vendido A potifar Como escravo E durante Muito tempo Potifar Passou a ver O valor Que o seu Servo Tinha Oh glória Oh namah Sehrebiah É em cima Desta palavra Que Deus Quer falar Ao coração De muita Gente Hoje aqui Oh aleluia Ei Não importa Para onde Você tenha ido Não Não importa Se você Decidiu Ir para outro Estado Ou mudar De vida Ir para outra Cidade E aí Está distante Da família Está distante De casa Está passando Necessidade Aí onde você está Mas deixa eu dizer Uma coisa Vai chegar um tempo Que Deus Deus vai mostrar Um brilho Grande na tua vida Que muitos verão Que você Verdadeiramente É escolhido Dele Oh glória Você é escolhido De Deus Chamado Desde o ventre Aí O tempo Passa E Potifar Começa a ver O valor Que José Tinha Dentro da sua Casa Ei queridos Sabe o que aconteceu Na vida De José Tudo que ele fazia Ia para frente Ao tocar Das suas mãos Aonde pisava A planta Do pé de José Era abençoado Prosperava Dava certo Aleluia Mas Satanás Não desiste De primeira Nós podemos Ver na palavra De Deus Que ele não Desistiu De primeira Nem sequer Com Jesus Quanto mais Com José Quando tudo Estava correndo Bem na vida De José Satanás Levanta Mais um prato Frio Para que a vida De José Fosse ceifada E os sonhos Que ele havia sonhado Fosse acabado Por ali Sabe o que aconteceu A mulher De Potifar Cheia de demônio Aleluia Começa A A proferir Palavras Contra José Para que José Traísse O seu Senhor E assim Se deitasse Com ela E tivesse Relações Com ela Mas José Como um servo Crente Como um homem Temente A Deus Ele disse Senhora Isso é um pecado Contra o qual Eu não irei fazer Contra Deus Nem contra O meu Senhor A quem eu sirvo Potifar Aleluia Queridos Queridos Eu sei que a tua história Parece com essa Eu sei que a sua história Parece com a história De José Você já enfrentou Você já enfrentou Tantas dificuldades Você já enfrentou Tantos levantes Você já enfrentou Tantas pedradas E quando a sua vida E quando a sua vida Parecia Estar bem Satanás Se levanta Com mais Fúria A ida Para tentar Te parar Oh glória Mas vale a pena Segurar A espada Ei A espada Significa A palavra de Deus Nem Báracia Vale a pena Seguir Os ensinamentos De Cristo Porque você Obterá Vida Eterna Está na palavra De Cristo Oh glória E de repente Você resolve Parar De sonhar De repente Você resolve Frustrar Os teus sonhos Dizendo Eu não vou Sonhar mais É Eu não vou Confiar mais Eu não vou Acreditar mais Porque pra mim Pra mim É impossível Isso acontecer Pra mim É impossível O projeto Que eu tenho Sonjado Que eu tenho Projetado Há tanto tempo Se acabe E fará Frente Oh glória Mas deixa eu dizer Uma coisa Pra você Você deve Fazer como Jó Faça como Jó Em meio As lutas Adore Querido Se preciso Foi Em meio Em meio Deserto Você chore Chore Se quebrante Na presença De Deus Mas sinta Ele Aí Oh Na Rebe Senébia Aleluia Nós somos Como Ouro E muitas Das vezes O garimpeiro Quando extrai O ouro Na matéria Prima Bruta Ele é necessário Ser passado Pelo fogo Quando ele Passa Pelo fogo É retirado Todas as Impurezas Todas As sujeiras Todas As Imperfeições Aí O ouro Começa A ter Um brilho Diferente O ouro Começa A radiar Diferente Oh glória E é assim Na tua vida Você está sendo Passado Na olaria De Jeová Oh glória E Jeová Dizendo pra você Dizendo pra mim Dizendo pra nós Tá quase pronto Oh glória Tá quase pronto Aleluia Tá quase pronto Mas vai chegar lá Vai chegar aonde eu quero Diz o Senhor Oh glória Aleluia Aleluia Vai chegar No propósito Que eu tenho Preparado pra ele Vai chegar No propósito Que eu tenho Preparado pra ela Vai chegar Você sabe Você sabe Aquele seu Grande propósito Aquele seu Grande sonho Que você tem Com Deus Todos nós Temos um Grande sonho Todos nós Temos Almejamos Uma grande Vitória E nessa tarde Eu não sei qual tem sido A vitória Que você tem Almejado Eu não sei qual tem sido A vitória Que você tem Tanto indagado A Deus Eu não sei Não conheço A tua vida Não conheço A tua história Não sei O que você tem Passado Mas deixa eu dizer Uma coisa Bem baixinho Bem baixinho Pra você poder Ouvir E colocar Na tua mente Oh glória Os sonhos De Deus São maiores E melhores Que os teus Oh glória Você pensa Diferente Você vê Um mundo Diferente Diante da tua Volta Mas Deus Vê mais Diferente Ainda O que Que a palavra De Deus Vai dizer Assim como O céu É mais alto Que a terra Assim Assim são Os pensamentos De Deus A respeito De vós Oh glória Você já imaginou O pensamento Que Deus Tem a respeito De vós Você já Imaginou O que Deus Tem preparado Pra vós O que Deus Tem preparado Pra você Não é pra você Ficar triste O que Deus Tem preparado Pra você Não é pra você Ficar Chorando O que Deus Tem preparado Pra você Não é pra você Ficar Lamentando Os erros Do passado As falhas Do passado Você não Precisa Mais Querido Irmão Alimentar Tristeza Dentro Da tua Alma Você não Precisa Mais Querido Irmão Alimentar Ódio Dentro Da tua Alma Desejo De suicida Desejo De vingança Desejo De desistência Pensamento Frustrado Síndrome Do pânico Você não Precisa Mais Sentir Mais Nenhuma Dessas Coisas Porque O Todo Poderoso Está Olhando Pra você Ó glória O Todo Poderoso Está Vendo A sua Vida Nesta Tarde Está Dizendo Ei Parai Ficai Quieto Pra que Se turma Homem Pra que Se turma Mulher Não Não Eu Mesmo Deus Que Te Chamei Eu Vou Trazer O Que Não Existe E Vou Fazer Tornar A Existência Na Vida De José Deus Pega As Coisas Que Não Existe E Torna A Existência Só Pra Provar Pro Crente Só Pra Mostrar Pro Crente Que Ele É Deus Na Vida Do Crente Oh Glória Pare De Achar Que Você É Incapaz De Alcançar Os Teus Sonhos Oh Glória Seja Valente Oh Glória Seja Valente Diante De Quem Você Andar Ou De Quem Você Visitar Seja Um Crente Valente E Que De Que Forma O Crente É Valente Sabe De Que Forma É Irmãos É Passando Pela Prova Pela Dificuldade É Passando Pela Persecção É Passando Aleluia Pro Frustrações Muitas Das Vezes Falta Pão Muitas Das Vezes Falta Água Muitas Das Vezes Falta Mantimento Mas Você Está Lá Dando Glória Você Pensa Que Ninguém Está Te Vendo Mas O Seu Testemunho Rapaz Que Exemplo De Vida Aquele Irmão Tem Que Exemplo De Vida Aquela Mulher Tem Porque Ela Enfrenta A Dificuldade De Cabeça Erguida Ela Enfrenta A Prova De Cabeça Erguida A Sua Família Dá Trabalho E Ela Está Adorando Seu Esposo Dá Trabalho E Ela Está Glorificando O Seu Filho Anda Do Jeito Que Anda Mas Ela Não Deixa De Vir Para A Igreja Seja Valente Oh Glória Não Não Desista De De Fácil Não Desista De Primeira Porque Deus Tem Para Cada Um De Nós Algo Grandioso Preparado Já Está Pronto Querido Oh Glória Eu Sou Contra Algumas Mensagens Que Alguns Pregadores Fala Que Deus Está Preparando A Bença Para Crente Não Deus Já Tem Preparado Aí Por Que Deus Já Tem Preparado Irmão Marcontone E Não Derrama Logo De Primeira Não Ele Tem A Bença Preparada A Vitória Preparada Mas Primeiro Ele Prepara O Crente Para Receber A Vitória É Primeiro Ele Permite Conquirir O Crente Entre Na Cova De Leões Ele Permite Conquirir O Crente Entre Na Fornalha De Fogo Aí Depois Ele Derrama A Vitória Preparada Que Ele Já Tem Preparado Para Crente Fiel Que Está Firmado Na Rocha Ô Glória Deus Não Prepara A Bença Para Crente Ele Já Tem Preparado Quem Ele Prepara Somos Nós Por Que Porque Um Dia Deus Criou O Homem E A Mulher E Por Conta Da Serpente E Por Conta Do Pecado O Pecado Entrou No Mundo Antes Nós Éramos Filhos De Deus Perfeitos Mas Por Conta Do Pecado Agora Fomos Imperfeitos E se Tem Alguma Coisa Que Precisa Ser Tratado E se Tem Alguma Coisa Que Precisa Ser Transformado Ser Preparado Não É a Vitória Que Que Nós Esperamos O Que Precisa Ser Preparado Somos Nós Oh Glória Na Verdade Irmãos O Que Precisa Ser Preparado Somos Nós Eu Conheço Muita Gente E Conheço Histórias De Muitos Irmãos Que Antes De Receber A Benção De Deus Ele Era De Uma Forma De Uma Maneira Depois Que Ele Recebeu A Benção De Deus Ele Passa Pelo Irmão Não Dá Nem A Paz Porque Ele Já Passou A Se A Digno Que Só Ele Merece A Paz E O Seu Irmão Não Merece Oh Glória Empinou O Nariz Aleluia Aí Por Que Ele Obteu Vitória Irmão Marco Antônio Ei Manobras Assim Como Existe Manobras Dentro No Meio Da Política Existe Manobras Para se Obter Vitória Facilidades Coisa Fácil Demais Já Diz O Ditado Não Presta Mas Aquilo Que É Adquirido Com Sacrifício Você Passa Dar Valor E O Que Era Adquirido Com Sacrifício Você Você Passa Entender Dentro Do Seu Ser Dentro Do Seu Intimo Que Você Recebeu Por Graça De Deus Mesmo Sem Precisar De Passar Por Cima Do Irmão Sem Precisar De Frustrar Os Sonhos Do Irmão Sem Precisar De Matar O Irmão Sem Precisar De Acusar O Irmão Sem Precisar De Fazer Nada Deus Te Lembrou De Você E Decidiu Derramar Vitória Ô Glória Foi Assim Na Vida De José José Passou O Que Passou Mas Não Fez Manobras Para Obter Sucesso Não Eu Vou Ficar De Um De De Aqui Eu Vou Eu Vou Eu Vou Cair Na Lábia Da Mulher De Potifar Para Ver Se Eu Mudo De Vida Para Ver Se A Minha Vida Muda Para Ver Se Eu Fico Rico Para Ver Se Eu Ganho Dinheiro Para Ver Se Eu Mudo De Vida Para Ver Se Eu Saio Dessa 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 Lastimação Para Ver Se Eu Saio Dessa Dessa dificuldade Não Ele disse Isso É Uma Transgressão Contra Deus E Isso É Um Pecado Grande Contra O Seu Esposo Queridos No Naquilo Que Você Ouve Por Que Você Está Dando Ouvido Demais A Voz Do O Opressor Você Está Dando Ouvido Demais A Voz Do Acusador Você Está Dando Ouvido Demais A Voz Do A Do A Mas Não Está Dando Ouvido A Deus Que Resolve A Tua História Na Sob Enébia Mas A Partir Dessa Tarde Você Vai Dizer No Seu Coração Eu Vou Passar A Ouvir Mais A Voz De Deus Eu Vou Consultar Mais A Deus Oh Glória Para Me Andar Com Mais Retidão Nos Seus Caminhos Para Me Andar Com Mais Retidão Na Tua Presença Porque Desse Jeito O Inferno Será Abalado As Nações Ouvirão Falar Do Teu Nome E Você Será Aleluia Exaltado Por Deus Eita Glória Aleluia Deus Pega As Coisas Que Não Existe E Transforma Na Vida De José Passa A Existir José Passa Um Tempo De Dez Anos Na Prisão Ele Interpreta O Sonho Do Padeiro Interpreta O Sonho Do Copero Você Você Pensa Que O Copero Folha Vê Ele Você Pensa Que O Copero Folha Visitar José Na Prisão Não Os Anos Se Passaram E José Lá Oh Glória Aleluia Aí Deus Deus Começa A Alertar Faraó Das Coisas Que Iriam Acontecer Faraó O Seu Sonho Que Tu Sonhaste São Sete Anos De Fartura E Sete Anos De Sequidão Na Imensidão Desta Terra Aleluia Aí Faraó Consulta Os Mágicos Faraó Consulta Os Sábios Faraó Consulta Todos Do Reino E Nenhum Pode Interpretar Os Sonhos O Copero Se Lembrou Rapaz Eu Estou Aqui Hoje Sendo Copero De Faraó Porque Uma Pessoa Lá Na Prisão Interpretou Um Sonho Que Eu Tinha Sonhado E Quem É Essa Pessoa Se Chama José Ele É Hebreu Oh Glória Aí Faraó Diz Um Hebreu Aqui No Egito Pode Sair Hebreu Não Tem O Que Se Esperar Não Ei Tem Muita Gente Olhando Para Você Diz Ei Pode Deixar Pode Deixar Quieto Daquela Pessoa Ali Pode Deixar Quieto Não Tem O Que Se Esperar Não Tem Alguém Duvidando De Você Tem Alguém Duvidando Da Sua Capacidade O Que Você Tem Com Deus A Intimidade Que Você Tem Com Ele Aí Eu Fico Imaginando Comigo Cooper Vai Saindo Ele Diz Tá Certo Fala Mas Eu Quero Dizer Apenas Mais Uma Coisa Eu Não Eu Não Conheci Ninguém Tanto Quanto Ele E Ele Manda Chamar E O Trouxe E Ele Interpreta Os Sonhos De Faraó E Diz Olha Vai Vim Aí Dias De Bonança Também Vai Vim Dias Difíceis E Você Deve Adquirir Você Deve Estocar Uma Sexta Parte Dos Grãos Que Foram Encolhidos Para Quando A Seca Chegar O Egito Esteja De Pé Oh Glória Sabe O que Significa Queridos A Sua Vida Espiritual Hoje Está Em Alta Você Está Firme Mas Vai Estocando Azeite Vai Estocando Um São Vai Estocando Perseverança Vai Estocando Intimidade Com Deus Porque O Crente Tem Que Ter Reserva Para Que Serve A Reserva Na Vida Do Crente É Para Quando Chegar Dias Difíceis Você Não Largar Jesus Você Não Deixar Jesus Você Não Abandonar Jesus E Você Permanecer Firme Na Rocha O Glória E Deus Coloca José Num Cargo Que Não Existia No Egito De Prisioneiro Escravo Ele Passou A Ser Governador Do Egito E Sabe O que Ele Fez Com Seus Irmãos No Final Para Encerrarmos Ele Diz Aos Seus Irmãos Olhem Para Vocês Não Estão Me Reconhecendo Sou Eu José A Quem Vocês Venderam Para Egito Mas Eu Não Culpo Vocês Porque Agora Eu Entendo Que Deus Me Mandou Ao Egito Para Livrar O Nosso Povo Da Fome Queridos O Que Acontece Na Tua Vida O Que Acontece Na Tua História Não É Para Tua Morte E Deus Manda Dizer Para Você Que Você Não Vai Morrer Oh Glória Deus Manda Dizer Para Você Que Você Não Vai Morrer O Que Acontece Na Sua Vida A Palavra De Deus Vai Dizer Que Todas As Coisas Cooperam Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Você Está Passando Por Dificuldade Talvez Nos Dias De Hoje Mas Está Cooperando Para O Bem Daqueles Que Amam A Deus Está Servindo Para Aleluia Para Dar Vida A Alguém Mais Já Na Frente Através De Teu Sentimunho Através Da Sua Experiência De Vida Pessoas Olharão Para Você E Diz E Irão Dizer Verdadeiramente Cristo É Na Vida Desta Pessoa Em Nome De Jesus Aleluia Receba Esta Palavra Da Parte De Deus Senhor Aqui Está A Tua Igreja Que Ouviu A Tua Voz Nesta Tarde Penetra Com Esta Palavra Em Coração De Vida De Homens E Mulheres De Deus Que Chegaram Nesta Live Com Pensamento De Desistir Mas Foram Cheios E Foram Transformados Pela Tua Presença Nesta Tarde Foram Edificados Continua Com Cada Um Deles Dando Força Para Prosseguir No Meio A Dificuldade Que Não É Fácil Mas Nós Cremos Que O Senhor É O Nosso Renditor E Está Vivo E Por Fim Se Levantará Ao Nosso Favor Dando Vitória Ao Teu Povo Em Nome De Jesus Aleluia Queridos Fiquem A Graça E Paz Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Aleluia Aleluia Receba Receba Esta Palavra Em Seu Coração Receba Esta Palavra Da Parte De Deus E Até A Próxima Quarta Se Deus Quiser E Assim Nos Permitir Tá Certo Em Nome De Jesus Senhor Eu Já Tentei Falar Um Abraço Em Teu Coração Fica Na Paz Até A Próxima Quarta Se Deus Quiser E Assim Nos Permitir Fica Na Paz Oh Glória Aleluia E Fracassaram Os Projetos Do Meu Coração A Minha Alma Angustiada Clama Por Socorro A Minha Mente Não Consegue Mais Pensar Em Nada Senhor Entra Com Providência Senão Eu Morro Me Desperta Me Dá Forças Pela Madrugada Meu Filho Eu Te Amo Podes Contar Comigo Comigo Amo Ali Etra